A bruxinha pega na vasoura Varre, varre, varre e voa A bruxinha lança o bruxelo Susca, susca, susca Vai bruxinha, voa até a lua Quero uma vassoura igual a tua Tu e o teu gato brincalhão Vão ficar por sempre no meu coração A bruxinha pega na vassoura Varre, varre, varre e voa A bruxinha lança o bruxelo Susca, 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 susca Vai bruxinha, voa até a lua Quero uma vassoura igual a tua Tu e o teu gato brincalhão Vão ficar por sempre no meu coração 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 Vão ficar por sempre no meu coração